Fala galera, beleza? Estou aqui com mais um vídeo para vocês E é Five Nights at Freddy's Os joguinhos que vocês gostam Muito, 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 muito E... Não sei Bora jogar É, voltei galera e... Estão fora de jogar A única coisa que nós temos para fazer É jogar Vou ter que abaixar Vou ter que abaixar um pouco Porque meus pais estão dormindo Desculpem Beleza, Vals Desculpa, estou jogando aqui Quando tiver minha placa de captura Eu vou gravar GTA Minecraft de honra de tudo Eu não tenho placa, né? Beleza Rá, quer... Quer... Malandro, mano Quer... O rei desse joguinho aqui Só que não, né? O rei de levação Então bora lá, bora lá galera, bora lá Eu... Eu... Eu não, eu não Tô gravando no celular E é muito ruim Se eu tivesse uma placa também Se eu tivesse uma placa também de captura do computador Só placa de captura Mano... Eu ia sair muito da hora Porque o começo do meu canal Meu canal que tá bem feito Não sei o que, não sei o que Fazer aquelas coisas Mas... Tão... Tão... Tão porra Ei... Nananana... Eu nunca... Não... Ah, vamos... E aí? Não me mata, hein? Pera aí Eu... Comprei... É as coisas aí que eu libero Quando eu jogava Minecraft Faz aí uma casa aí Bora lá então Convida ele aí Convida ele aí Porque eu já sou amigo dele E ele vai... Vai conseguir entrar Pera aí Ah... Hum... Não, tô gra... Pera aí Tô... Tô jogando aqui no... Tô gravando vídeo aqui no celular, né? Já tem um canal no YouTube, né? Que chato Pera aí Eu tô gravando Quando... Acabar o vídeo Amanhã só vai ter vídeo Segue reto? Pera aí, João Não mata Não mata, João, hein? Se... Não, que torre Que torre? Tô vendo nada Na madeirinha aí, mano Que eu preciso muito É, eu já vi a torre Toca... Toca tá... Toca tá... O vídeo... O vídeo... O vídeo... O vídeo tá terminando, hein? Pera aí... Não, ainda não Um segundo... Um segundo... Tô... 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 Tô gravando vídeo Tô... 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 Tem DNV Tô... 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 Acha que o reset que eu tô aqui Tá melhorando mais ... A minha voz ouvir. Te amo. Eu tô gravando. Pera aí, eu tô gravando agora. O meu, galera, segundo o suço, eu já falo. Segundo o suço, tu vai gravar o vídeo. Os caras tirarem é muito... João. Agora tá na hora da morte. Tá na hora da minha morte, galera. Mas sabe as três horinhas? Três horinhas, três da morte. Eu? O nome dele é João. Fica falando, João, toda. Ixi, eu preciso de comida. Preciso de comida. Micà. Boa. Pasada. Próximo passado. Próximo novo. Próximo. chose. O que? O que? Alvoos! Alvoos! eu vou virar a noite que chato que agora aqui eu vou pra porta não vai dar tempo ae 5 da manhã você consegue tô jogando five night fast 4 Mano, eu tô já gravando no celular Tô jogando e gravando Eu abaixo o aplicativo aí de gravar Olha a boca Eu vou virar, eu vou virar, eu vou virar Eu vou conseguir virar a noite Eu sei virar a noite Eu sei virar a noite no vídeo Eu sei virar a noite no videogame Eu consigo virar a noite no Five Nights Vai ficar muito da hora, né? Vai ficar muito... Passei a noite, passei a noite Passei a noite Five Nights at Fred Eu espero que vocês tenham gostado Deixe o seu like Favorita Vifus Não, quando acabou o experimento é? Que tal? Bora lá Um Creeper, um Creeper, um Creeper Corre Cadê sua casa? Vou se esconder aqui do Creeper Mais um sustinho, galera Não sei mais, não sei mais Coloca, coloca a toba Coloca a toba Ai, 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 ai Espero que vocês tenham gostado